Música Em 2010 o Ministério Público Estadual criou a Central de Atendimento ao Cidadão. O objetivo é orientar e solucionar queixas apresentadas pelas pessoas. Mas nesse tempo mais de 20 mil pessoas passaram pelo local e saíram de lá com pelo menos uma certeza. Quando surge algum problema, seu Albeci acorda cedo em busca de solução. Ele é morador da Vila do Vê em Porto Acre. Na parada o homem espera a condução que vai levá-lo até Rio Branco. São pouco mais de 40 quilômetros pela frente. Distância é suficiente para algumas reflexões. A justiça são as leis que devem ser cumpridas. Música Quase uma hora depois, a viagem de ônibus termina no centro da capital acreana. Mais alguns passos e seu Albeci logo chega à sede do Ministério Público Estadual. Música Na recepção, ele é reconhecido pelas atendentes. O homem já é uma espécie de cliente da instituição. Bom dia, seu Albeci. 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 Toda vez que surge algum impasse, seu Albeci não pensa duas vezes. Encaminhado para a central de atendimento ao cidadão, a conversa é rápida e ao mesmo tempo objetiva e esclarecedora. Para conseguir uma transferência de aposentadoria, ele foi encaminhado à Defensoria Pública. Quando se diz Ministério Público, é do público. Então o Ministério, eu vejo que ele está pronto para atender o cidadão, na necessidade que nós, como nós necessitamos. Até pouco tempo, esse serviço não existia no Ministério Público Acreano. Sem nenhum tipo de orientação, verdadeiras peregrinações eram feitas pelos órgãos públicos. O que nos diferencia do ontem para hoje é que hoje, além da recepção, a gente tem uma central de atendimentos. Então, as pessoas não chegam na recepção e voltam da recepção ou entram direto nas promotorias. Hoje, as pessoas chegam na recepção, recebem aquele primeiro acolhimento, é feita uma ficha que identifica o perfil da pessoa e ela é encaminhada ao CAC. Ao CAC, a gente faz uma espécie de triagem. Aquilo que é do Ministério Público, a gente encaminha para as diversas promotorias. Aquilo que não é do Ministério Público, a gente dá todo um atendimento, um encaminhamento, uma orientação jurídica. A gente faz, inclusive, às vezes, um pré-agendamento com outra instituição para que atenda aquele cidadão. No início, a procura pela central era baixa, mas aquela famosa propaganda boca a boca logo começou a interferir diretamente dos números de atendimentos. O Centro de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público surgiu em janeiro de 2010. Por esta porta, já passaram mais de 20 mil pessoas. Os motivos são os mais diversos, mas o objetivo é um só, encontrar uma solução. Bom dia, posso ajudar? Dona Raimunda procurou o Ministério Público pela primeira vez. Depois de receber várias negativas, a instituição seria a última porta a bater. Eu falei até para o meu esposo, eu estou para desistir desse negócio. Disseram que era na OCA, eu fui. Cheguei lá, a mulher disse que vai lá na defensoria, eu fui. Aí a moça falou que ela disse que não pode fazer mais, que a doutora não, as autoridades não podem mais fazer esse prontuário para entregar para a gente. Mandaram eu vir para cá. E aqui eu cheguei, a moça me pegou a identidade, né? E mandou eu vir para cá, me sentar para esperar a hora. Eu vou aguardar aqui para saber se vai dar certo hoje. Bom dia, meu nome é Fabrícia, que posso ajudá-lo? Para a atendente, ela expôs o que estava acontecendo. A solução apresentada para resolver a forma de receber a aposentadoria do sogro falecido foi procurar a defensoria pública. Ou seja, teve parte do problema resolvido por aqui? É, foi por aqui que foi resolvido. Então estou indo agora para lá. Espero que dê certo, né? Boa sorte para a senhora. Obrigada. Assim como Dona Raimunda, 65% das pessoas que procuram a central de atendimento ao cidadão são encaminhados para outros órgãos. Aí a gente diz direitinho o que ela deve fazer, quais são os documentos que ela deve reunir, qual é a instituição que ela deve procurar primeiro, depois qual é a próxima instituição que ela deve procurar, para que ela resolva. Então ela sai daqui com tudo bem encaminhado. Se ela tem dúvida, ela pode voltar ou pode nos telefonar para que a gente reoriente. Patrícia Rego, procuradora-geral de justiça, avalia de forma satisfatória a implantação do CAC nesses quase 4 anos. A gente tem registro de casos comoventes, de pessoas em situações de vulnerabilidade social, de violência, que vieram aqui no Ministério Público, que estavam desesperadas e que encontraram aqui uma solução para o seu problema e que foram atendidos e que isso para a gente é gratificante. Mais que um serviço, quem procura o local sabe que vai sair daqui com pelo menos alguma certeza. Vale a pena acordar cedo, sair lá da Vila do Vê, andar de ônibus e vir até aqui? Com certeza, chega no Ministério Público aqui não tem perca de tempo. Aqui é rápido, não tem perca de tempo. Quando chega aqui é atendido. Esse povo aqui trata a gente com carinho, com respeito e trata como se fosse uma pessoa comum, entendeu? Sem discriminação nenhuma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho